Amigo 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 É meu amigo Também Em terras Em todas as fronteiras Seja bem-vindo Quem vier por bem Seja bem-vindo Quem vier por bem Se há Se alguém eu ver Que não queira Tra-lo contigo Amigo Se alguém eu ver Que não queira Tra-lo contigo Amigo Aqueles 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 que ficaram Me visitaram Em toda a parte Todo o mundo tem Em toda a parte Todo o mundo tem Em toda a parte Tra-os outro amigo Também Ai-más Sonhos Me visitaram Tra-os outro Amigo Também Amém.